Caro Nelson, desejo muito sucesso na tarefa que você assume hoje. Tenho certeza de que, como eu, em 2011, você assume hoje o Ministério do Planejamento com orgulho e responsabilidade. Tenho convicção também que os nossos objetivos são os mesmos, consolidar as conquistas alcançadas nos governos Lula e Dilma e continuar avançando rumo ao Brasil dos nossos sonhos, mais desenvolvido e menos desigual. Em seu primeiro mandato, a presidenta Dilma definiu como objetivos a erradicação da miséria com criação de oportunidades para todos, a educação e a saúde de qualidade e os investimentos e infraestrutura necessários ao crescimento do país. Aqui, no Ministério do Planejamento, orientamos nossas ações para ajudá-la nessas tarefas e nas demais que nos foram confiadas. Este Ministério inovou nas ações de planejamento e desenvolvimento, adotando novos conceitos e novas práticas. A gestão do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, vem ampliando a execução a cada ano. A execução total do PAC-2 superou em 72% a execução do PAC-1, garantindo a conclusão de 3.800 quilômetros de rodovias, 1.100 quilômetros de ferrovias, 16.000 megawatts de energia, contratação de 2.750.000 moradias do Minha Casa Minha Vida, entre muitos outros resultados. Consolidamos o uso do RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, um instrumento eficiente para a viabilização dos investimentos em infraestrutura. Com ele, o tempo de início de obras foi reduzido pela metade. Instituímos um novo modelo de plano plurianual, em que o acesso do cidadão às metas do governo se tornou mais eficaz. Além disso, no Fórum Interconselhos, representantes da sociedade puderam acompanhar o cumprimento de metas. Obrigada, Gleice, por estar aqui. Essa foi uma iniciativa conjunta com a Secretaria-Geral, que foi recentemente premiada pela ONU como uma das melhores práticas do mundo. Os planos orçamentários facilitaram a execução das políticas públicas e comunicam melhor as prioridades para a sociedade. Na administração do patrimônio da União, seguimos destinando áreas para uso social e ambiental. Com isso, foi possível beneficiar quase 100 mil famílias com doações para habitação e regularização fundiária, destinar 240 mil quilômetros quadrados para a reforma agrária e 2 milhões de hectares para unidades de conservação ambiental. No acompanhamento das empresas estatais, aperfeiçoamos as regras de governança e de transparência. Os recursos oriundos de financiamento externos viabilizaram projetos de estados e municípios, priorizando o desenvolvimento regional. Houve avanço substantivo nas estatísticas nacionais, com a reformulação da metodologia relativa às contas nacionais, que permitiu captar melhor o comportamento da nossa economia. E com a implementação da primeira fase da PNAD contínua, que ampliou a cobertura e a frequência das coletas de dados, fundamentais para a elaboração e avaliação das políticas públicas. Foi possível desenvolver uma ampla agenda de modernização da gestão. Entre muitas outras iniciativas, aprovamos e implementamos a FUNPRESP, dando um passo estratégico para garantir equidade e sustentabilidade previdenciária. As ações preventivas e corretivas na folha de pagamentos garantiram economia de R$ 1,6 bilhão por meio da automatização de procedimentos e correção de cadastros. A Central de Compras, criada em 2014, inovou nas contratações, enfrentando interesses de mercado. A aquisição coletiva de serviços de telefonia fixa por 71 órgãos da administração pública gerou uma economia de R$ 22 milhões aos cofres públicos. Permitiu também a redução dos custos de até 30% em passagens aéreas. O modelo adotado atraiu o interesse das empresas privadas, movimento inverso ao tradicional, em que inovações do setor privado chegam depois ao setor público. A implantação do governo digital aproximou o estado das pessoas por meio da internet. Não é, Valdir? O processo eletrônico nacional está modernizando o trâmite dos processos administrativos com redução dos custos e de tempo de tramitação. Ainda no âmbito da prestação de serviços ao público, não podemos esquecer um componente fundamental, os servidores federais. Nos últimos quatro anos, houve continuidade nas políticas de valorização dos servidores, seja por meio da realização de concursos, das ações de formação e capacitação, ou das políticas remuneratórias, com exitoso acordo plurianual realizado em 2012. Caro Nelson, é evidente que existem ainda muitos desafios a superar. E sei que você será capaz de identificar as iniciativas que merecem continuidade e aprofundamento e implementar outras essenciais para seguir mudando a administração pública brasileira. Eu gostaria de agradecer profundamente à presidenta Dilma Rousseff pela confiança e pela oportunidade única de ter participado desse processo de consolidação das conquistas do governo do presidente Lula e de avanço do caminho de uma nação geradora de oportunidades para todos. Também, não posso deixar de agradecer a todos que colaboraram comigo nesse período em que estive à frente deste ministério. Muito obrigada por toda a dedicação de cada um de vocês. Agradeço também aos meus amados Dória e Carlos, por toda a paciência, mas principalmente por todo o apoio nesses últimos quatro anos. Por fim, não posso encerrar sem antes reiterar meus votos de sucesso ao ministro Nelson Barbosa e toda a equipe que o auxiliará. Sei que vocês enfrentarão todos os desafios com coragem e muita dedicação. Nelson, como você sabe, o posto de ministro do Planejamento é muito exigente. A responsabilidade de assumir um cargo, antes ocupado por Celso Furtado, um dos maiores expoentes da defesa do desenvolvimento inclusivo em nosso país, tenho certeza que será para você, como foi para mim, uma enorme responsabilidade, mas também um poderoso estímulo nessa nossa jornada em busca de um Brasil melhor para todos. Obrigada. 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 Leitura do termo de transmissão de cargo ao senhor Nelson Barbosa. Nesta data e na presença de todos os convidados, a Excelentíssima Senhora Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, faz a transmissão solene do cargo de Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão ao ministro Nelson Barbosa. O Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado, Nelson Barbosa, depois de cumpridas todas as formalidades legais, tomou posse perante a Excelentíssima Senhora Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil, oportunidade em que apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como se comprometeu a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1171, de 22 de junho de 1994, e também aderiu ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, de que trata a exposição de motivos nº 37, de 18 de agosto de 2000, aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República em 21 de agosto de 2000. Em consequência, considera-se formalmente transmitido o cargo de Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Neste momento, será assinado o termo de transmissão de cargo pela Sra. Miriam Belchior e pelo empossado Sr. Nelson Barbosa. O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, é PhD em Economia pela New School for Social Research de Nova Iorque, Estados Unidos, e foi secretário-executivo do Ministério da Fazenda de 2011 a 2013. Anteriormente, exerceu diversos cargos na Administração Federal, incluindo secretário de Acompanhamento Econômico, de 2007 a 2008, e secretário de Política Econômica, de 2008 a 2010, no Ministério da Fazenda. Foi também presidente do Conselho do Banco do Brasil, de 2009 a 2013, e membro do Conselho de Administração da Vale, de 2011 a 2013. Suas experiências no governo incluem passagens pelo Banco Central do Brasil, de 1994 a 1997, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de 2005 a 2006, e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2003. É professor titular da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, professor adjunto do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia. Senhoras e senhores, temos a honra de anunciar a palavra do senhor Nelson Barbosa, ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando a ministra Miriam Belchior. Quero agradecer especialmente a ela e toda a equipe do Ministério do Planejamento, que fez uma transição exemplar, facilitando muito a minha tarefa de assumir esse ministério. Muito obrigado a toda a equipe do Ministério do Planejamento pelo trabalho das últimas semanas. Quero cumprimentar os ministros aqui presentes, ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ministro da Saúde, Arthur Quioro, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, ministro Armando Monteiro, ministro do Turismo, Vinícius Laje, ministro Valdir Simão, da CGU, presidente do Banco Central, Alexandre Pombini, ministro da Pesca, colega Hélder Barbalho. Quero cumprimentar especialmente o ex-ministro e senadora Glaise Hoffman, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar muito durante o primeiro mandato da presidente Dilma, e o presidente do PCdo BR, Renato Rabelo. Cumprimento todos os secretários executivos aqui presentes, meus amigos Jorge Hereda da Caixa, Alexandre Abreu do Banco Brasil, Cafarelli, hoje na Fazenda, a equipe com a qual eu trabalhei no Ministério da Fazenda, Barreto, Cozendei, Sérgio Barr, Fábio Grânia, estão todos aqui. Cumprimento a Eva, também, que interagimos bastante aqui no Ministério da... quando ela estava aqui no Ministério do Planejamento. E cumprimento toda a equipe atual e futura do Ministério do Planejamento. Todas as demais autoridades e meus parentes aqui presentes. agradeço o apoio e a confiança de vocês em todo esse trajeto. Senhoras e senhores, muito obrigado à presença de todos aqui hoje. Para mim é uma honra e uma grande responsabilidade suceder a ministra Miriam Belchior, que com sua dedicação e competência contribuiu e continuará contribuindo de forma relevante para o desenvolvimento do nosso país. Gostaria de deixar registrado o meu compromisso de dar continuidade aos processos exitosos aqui desenvolvidos e avançar na superação dos desafios que temos pela frente. Assumo o Ministério do Planejamento, ciente dos desafios e disposto a dedicar-me integralmente à busca de soluções para o desenvolvimento do nosso país e a modernização do Estado brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, nos últimos 12 anos o Brasil vivenciou uma fase importante de desenvolvimento econômico-social. Uma fase em que o crescimento da renda e a redução das desigualdades transformaram o nosso país, gerando oportunidades de progresso para setores da população antes não lembrados. A crise internacional de 2008 encontrou o país preparado para enfrentá-la. O caminho escolhido foi o oposto ao adotado em crises anteriores. O governo apostou em ações emergenciais e estruturais, de incentivo ao crescimento e ao emprego. Essas ações evitaram a contaminação do nosso sistema financeiro pela crise internacional e possibilitaram uma rápida recuperação da economia após o choque inicial de 2008. Porém, passados seis anos desde o início da crise internacional, a economia mundial ainda não se recuperou totalmente dos seus efeitos. Vários países do mundo ainda enfrentam dificuldades financeiras e altas taxas de desemprego. No caso específico do Brasil, a combinação de vários choques desfavoráveis, tanto internos quanto externos, tanto climáticos quanto econômicos, desacelerou o crescimento da nossa economia e aumentou nossa taxa de inflação nos últimos anos. Apesar desse cenário, conseguimos manter uma baixa taxa de desemprego, uma forte criação de empregos formais e aumentar o bem-estar da população. Conseguimos preservar os benefícios e programas sociais prioritários e avançar em ações que melhoraram a qualidade de vida da população. A política fiscal teve papel importante nesse processo, ao absorver os choques econômicos via redução temporária do nosso resultado primário. Essa política fiscal foi importante, cumpriu o papel que lhe foi posto e atingiu o seu limite. Agora, iniciamos uma nova fase de nosso desenvolvimento. Uma fase na qual é necessário recuperar o crescimento da economia, com elevação gradual do nosso resultado fiscal e redução da inflação. Para atingir esses objetivos, serão necessários alguns ajustes na política econômica. Ajustes que, apesar de seus eventuais impactos restritivos no curto prazo, são necessários para recuperar o crescimento da economia nos próximos quatro anos. Ajustes nunca são um fim em si mesmos. Ajustes são medidas necessárias para a recuperação do crescimento da economia. E o crescimento da economia é condição indispensável para continuar o nosso projeto de desenvolvimento econômico e social. Senhoras e senhores, em paralelo às medidas de equilíbrio fiscal e orçamentário, trabalharei também em medidas de aumento do investimento e elevação da produtividade de nossa economia. O Ministério do Planejamento continuará a ter um papel central na coordenação dos programas de investimento do governo federal. Ao programa de aceleração do crescimento, ao programa Minha Casa Minha Vida e às parcerias público-privadas, se somará a coordenação do programa de investimento em logística, em uma ampla agenda institucional de estímulo ao investimento de longo prazo. Nessa tarefa, em parceria com os ministérios setoriais, darei prioridade a ações que ampliem a atratividade de investimentos em infraestrutura para o capital privado e, ao mesmo tempo, preservem os interesses dos consumidores finais dos serviços. Essa combinação requer o estabelecimento de parâmetros adequados para o investimento e a garantia de que parte dos ganhos de produtividade serão repassados para as tarifas de cada serviço. Avançamos muito nos últimos anos, mas ainda temos muito a fazer na área de infraestrutura. Precisamos aumentar nossa produtividade, sobretudo em um contexto de competição internacional cada vez mais acirrada, que nos impõe pressa e eficiência. Mas nossa carência de infraestrutura não é justificativa para fazer investimentos a qualquer preço. Nosso desafio é avaliar e viabilizar os projetos de investimento de forma justa, com foco em sua eficácia e eficiência, mas sem perder de vista que precisamos de mais infraestrutura agora. O equilíbrio entre esses dois polos, entre a urgência do investimento e o custo e a qualidade dos projetos, é o maior desafio que se coloca ao governo, não só ao Executivo, mas também a todo o sistema de supervisão e controle do Estado brasileiro. Buscaremos soluções que agilizem a realização e reduzam os custos dos projetos de infraestrutura, aumentando a participação privada no seu financiamento. Ao mesmo tempo, fortaleceremos a transparência e os instrumentos de controle. Para isso, contamos com a parceria do TCU e com o aperfeiçoamento nos marcos legais de compras governamentais, regulação e licenciamento, dando continuidade ao trabalho já iniciado pela ministra Miriam Belchior. Senhoras e senhores, o aumento da eficiência do Estado também é uma das competências básicas no Ministério do Planejamento e parte importante da agenda de desenvolvimento nos próximos anos. Nesta área, continuarei e reforçarei o trabalho de simplificação e desburocratização das ações de governo, agregando tecnologia e inovando nos processos de trabalho. O governo tem que se modernizar continuamente, incluir mais tecnologia para ganhar produtividade, melhorar o planejamento de suas ações, focar na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e do ambiente de negócio para as empresas. Nesse sentido, ações como a criação do Portal Único de Comércio Exterior, a implantação do E-Social, que é a unificação das declarações para a Previdência, FGTS e Receita, a integração de sistemas informatizados do governo federal e outras iniciativas serão fomentadas e ampliadas. Atuaremos em parcerias com os ministérios de cada área, prestando todo o apoio necessário para o avanço de propostas dessa natureza. Especificamente, nesse ano, caberá a este ministério coordenar e elaborar o Plano Plurianual do Governo Federal, o PPA, para 2016 a 2019. Esse plano definirá a estratégia de desenvolvimento de médio prazo para o país. Faremos uma ampla análise de todos os programas de governo, avaliando os resultados dos PPAs anteriores e buscando definir as políticas públicas adequadas à nova realidade do país. A palavra de ordem é melhorar a qualidade do gasto público, sempre orientado para uma estratégia de desenvolvimento com redução das desigualdades sociais e regionais. Dentro dessa agenda de modernização da gestão pública, daremos prioridade à revisão de processos de trabalho, avaliação de resultados e ampliação da transparência e da participação da sociedade. O aumento da transparência das ações de governo, aliás, será objetivo constante na nossa gestão. A melhoria da gestão pública depende também da valorização do servidor público. Nessa questão, faremos todo o esforço para melhorar a formação e qualificação dos nossos servidores, assim como as suas condições de trabalho, dentro das limitações econômicas que temos. Manteremos o diálogo aberto com todas as carreiras e buscaremos equilibrar as justas demandas dos servidores com a nossa limitada capacidade financeira. Senhoras e senhores, para finalizar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradeço a confiança da presidenta Dilma Rousseff. Como a ministra Miriam Belchior já mencionou, é uma grande responsabilidade assumir o ministério, cujo primeiro integrante foi o Celso Furtado. Então, como disse Celso Furtado, estou consciente da grande responsabilidade implícita na tarefa para que fui convocado e pretendo dedicar-me a ela com o entusiasmo que me vem da fé imensa que eu tenho no futuro do nosso país. Em segundo lugar, agradeço aos integrantes do Instituto Lula e da Fundação Getúlio Vargas, aos meus diversos interlocutores na academia e no mercado, vários deles que estão aqui hoje. Tive a oportunidade de interagir, debater e aprender muito com várias pessoas nos últimos dois anos. Economia e governo são atividades complexas, onde temos que fazer escolhas sempre políticas. E sempre gosto de ouvir diversas opiniões antes de propor soluções para os nossos problemas. Continuarei a adotar tal prática nesse ministério. Em terceiro lugar, agradeço a confiança e apoio dos meus amigos e colegas, tanto do governo quanto do setor privado, tanto durante o período em que estive no governo quanto quando estive fora do governo. Trabalhar na administração pública é, antes de tudo, um trabalho em equipe. Nesse sentido, conto com a dedicação de todos os integrantes desse ministério, bem como com a colaboração dos demais ministérios e poderes, em especial do Congresso Nacional, dos governadores e dos prefeitos, e também do setor privado, para que possamos superar os desafios dos próximos anos. Por fim, e mais importante, agradeço ao amor e carinho da minha família, especialmente da minha esposa, Jussara, e do meu filho, Henrique, pois sem a paciência e o apoio deles, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.